Pessoal, uma pessoa pediu para eu reprisar aqui um vídeo sobre o milagre da gasolina. E eu resolvi fazer um vídeo novo contando essa história aqui para vocês que aconteceu comigo. Eu estava na cidade do Açú, Rio Grande do Norte, e de repente eu recebi a ligação de uma pessoa me pedindo para ir até a casa dela para nós fazermos um vídeo mostrando a situação em que ela se encontrava, como o seu filho se encontrava, o filho dela estava numa situação que eu não vou entrar aqui em detalhes para vocês, certo? Mas aí, veja só, eu disse tudo bem, tudo bem, eu disse para ela, mas aí quando eu terminei de falar com ela, eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Estava assim em torno de, eu acredito, do Açú para lá, de 80 quilômetros aproximadamente. Aí na época eu tinha 20 reais, esses 20 reais era para me almoçar, para me almoçar. Aí eu disse, para mim até lá eu tenho que botar esses 20 reais de gasolina. Na época a gasolina era 4 e pouco, por aí, 3 e pouco, não lembro direito. Eu sei que se eu botasse os 20 reais, dava para me chegar até a casa dela, não sei se dava para voltar na época. E aí eu disse, não sei se eu vou, se eu almoçar, eu não vou, não deu como ir. E se eu for no almoço, aí fiquei naquela coisa, vou ou não vou? Aí eu disse, sabe da coisa? Eu vou botar de gasolina, eu vou fazer o vídeo dessa mulher. Porque um dia sem almoçar não vai me matar não, eu já estou gordo demais. E aí eu fui para o posto de gasolina colocar os 20 reais de gasolina. Quando eu chego no posto de gasolina, no posto florestal em Açú, tinha uma caminhonete na minha frente, uma caminhonete branca, bonita, nova. E o rapaz estava abastecendo a caminhonete dele. Quando terminou de abastecer, ele perguntou ao frentista quanto é que dava, quanto foi que deu? O frentista disse, deu 120 e poucos reais, ou 117. Eu sei que ele deu duas cédulas de 100 reais e sobrou 80 e poucos reais de troco. 82 reais, uma coisa assim, foi o troco. Quando o frentista foi passar o troco para ele, eu estava com o meu carro atrás, eu era o próximo, eu era o da vez. Quando o frentista foi passar o troco para ele, ele disse, sobrou quanto? Ele disse, sobrou 82 reais e alguns centavos. Aí ele disse, pronto, então, pegue esse dinheiro e complete, coloque de gasolina no carro desse rapaz que está aí na vez. Na vez. Aí o frentista disse, o senhor não está entendendo. Sobrou 82 reais, eu tenho que dar o senhor de troco, 82 reais. Ele disse, eu entendi perfeitamente, sobrou 82 reais. Pegue os 82 e coloque no carro dessa pessoa aí, que está aí atrás. Gente, essa pessoa não sabia de nada o que estava acontecendo comigo. Não sabia de nada o que estava acontecendo comigo. Ele colocou 82 reais no meu carro e eu fiquei abobalhado. Quando ele colocou, eu filmei, a frentista lá era uma mulher, ela colocando, eu filmei a quantidade. Quando ela, quando terminou de colocar, eu fui conversar com ele. E eu disse, meu amigo, Deus acabou de usar você agora aqui. Ele disse, como? Porque eu fiz esse gesto? Eu disse, sim, porque você fez esse gesto. Porque eu tinha 20 reais e eu tinha que fazer uma escolha. E gravar um vídeo de mulher, de uma pessoa tal, que precisava tal, 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 tal. Eu expliquei bem direitinho a ele. Ou almoçar. E aí eu optei por fazer o vídeo e botar os ventos de gasolina. Ele disse, eu não estou acreditando não. Eu disse, pois pode acreditar. Gente, eu quero dizer para vocês que milagres existem. Que Deus faz essas coisas e muito mais. Esse testemunho aqui já foi ouvido, foi visto por milhões de pessoas. Eu acredito que se somar os vídeos, dá em torno de, umas 3 bilhões de pessoas já viram esse testemunho. Mas eu achei melhor fazer outro do que reprisar. Duas pessoas já me pediram para reprisar esse vídeo, esse testemunho. Aconteceu comigo, o nome da pessoa. Ele disse assim, ele não diga para ninguém que fui eu. Mas eu não me contive. E ele não fez para se apresentar. E eu resolvi dizer o nome dele. É Lindomar. Lindomar, uma bênção de Deus. E eu quero, desde já, dizer para ele, se ele estiver me ouvindo. Eu queria muito que ele viesse em minha casa, aqui em Mossoró. Para nós dois fazermos um vídeo juntos. É o maior prazer, sabe? De fazer esse vídeo. Então é isso, gente. Não desista. Acredite nos seus sonhos. Não dê atenção àquela meia dúzia de pessoas que querem te colocar para baixo. E priorize sempre o próximo. Priorize sempre a obra de Deus. Certo? Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de você. E nada lhe faltará. Você pode passar por necessidades, por apertos e por privações. Mas Deus é contigo. E ele vai suprir todas as suas carências. Todas as suas dificuldades. Certo? Às vezes, Deus não te livra. Não te livra da fornalha de fogo. Porque ele quer entrar com você dentro da fornalha. Às vezes, Deus não te livra do deserto. Mas ele passa contigo no deserto. Para você ganhar experiência. Para você crescer em todas as áreas. Espiritualmente. Emocionalmente. Enfim. Enfim. Deus nunca vai te deixar sozinho. Atenção você que me ouve agora. Escute. Deus nunca vai te deixar sozinho. Talvez você tenha pensado em alguns momentos difíceis. Deus me abandonou. Ninguém está me vendo. Deus não me vê mais. É mentira do inimigo. É conversa do adversário das nossas almas. Deus está te vendo. Está te contemplando. Está trabalhando de dia e de noite em teu favor. E você diz. Por que Deus não falou mais comigo? Por que Deus não me respondeu? Deus está te respondendo. Porque uma das maiores respostas de Deus. Ele dá através do silêncio. O silêncio de Deus. É uma grande resposta. O problema é que muitas vezes. Nós não entendemos. E não compreendemos a voz de Deus no silêncio. Mas Deus está falando no teu silêncio. E você vai entender muito em breve. Que Deus está falando. Está te dando a resposta. E você vai contar a sua vitória. A sua bênção. Porque Deus está trabalhando em favor desta causa. Desta obra. Tá bom? Eu sou Sátio Araújo. Essa é a sua TV para U. E até a próxima, se Deus quiser. E você vai contar a sua TV.